Oi gente! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre pele. Ultimamente aí nos vídeos que eu tô postando, eu tô vendo os comentários de vocês e eu vejo que muitas e muitas de vocês estão pedindo pra eu falar um pouco mais sobre a minha pele. Já tem alguns vídeos sobre pele aqui no canal, é um assunto que eu amo falar. Então se vocês quiserem entrar mais a fundo em rotinas, produtos específicos, já tem outros vídeos aqui no canal e eu posso tá trazendo mais. Cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam né, pra acompanhar os próximos vídeos. Mas assim, me contem se vocês querem mais vídeos sobre esse assunto. Mas nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre a minha pele, o que que tá mudando e falar sobre um produto que eu mostrei pra vocês aí esses dias e que surgiram muitas dúvidas, gente. Sério, eu vi que surgiram muitas dúvidas em vocês. Então nesse vídeo eu vou esclarecer algumas coisas, contar a minha experiência. Então assistam até o final que eu tô fazendo tudo com muito carinho pra vocês. É o seguinte, a minha pele sempre foi oleosa. Nunca foi aquela pessoa que sofreu com pele seca. Não, gente. Na fase da pré-adolescência foi a fase que eu mais tive acne, né. Acho que é meio que normal com quem tem a pele oleosa. A gente tá ali na fase da puberdade. A cara enche de espinha e eu passei por isso. Mas não quer dizer que minha pele ficou limpinha e depois eu nunca mais tive espinha. Não. Tem muitas coisas que fazem a minha pele irritar mais e ter mais acne, sabe. A primeira delas é quando eu estou naquele período, né, que nós mulheres sabemos bem qual é. E é normal, né. Então nessa fase minha cara enche de espinha mesmo. Quando eu como chocolate ou alguma coisa que tem leite, uma coisa mais gordurosa, a alimentação reflete muito na minha pele. Se a gente não cuida aqui dentro, vai refletir aqui fora. Isso é fato. E outra coisa também é a maquiagem. Eu me maquio muito e se eu não cuidar da minha pele, se eu não limpar direitinho, a minha pele vai encher de espinha sim. Só que eu demorei um tempo pra descobrir isso. Eu achava que eu não precisava cuidar, que eu não precisava hidratar, que eu não precisava limpar direito. Eu pensava assim, ah, tem acne mesmo? Se eu cuidar vai piorar. E depois que eu fui percebendo que a minha pele precisa de cuidados, mudou tudo, gente. Sério. Vocês podem reparar que no início do canal, quando eu falava de maquiagem, eu quase nunca falava de produtos de cuidados. Já hoje em dia, eu sempre tô falando de skincare, de produtos pra cuidar da pele. Então assim, tá fazendo muita diferença mesmo. E nesse mundo de cuidados com a pele, tem um passo que é muito importante, que é a limpeza da pele. Principalmente se você se maquia muito, né. E assim, um fato sobre a limpeza é que quando a gente lava, né, com sabonete, nem sempre a gente consegue limpar lá no fundinho dos poros e tal. Então mesmo eu passando por todo o processo de demaquilar, usar algum sabonete próprio no meu rosto, eu ainda sentia que a minha pele não ficava completamente limpinha. Eu sentia que dava muitos cravos, sabe? Surgia muitas acnes. E foi nessa fase que eu vi algumas meninas comentando sobre fóreo. Sobre a Luna Mini 2, sobre outros aparelhos também, né, dessa linha de Luna. E eu sempre fiquei muito curiosa, sabe? Eu achava interessante essa escovinha pra limpar o rosto e tal. Só que eu não entendia, porque quando eu vi as meninas usando e eu ia olhar o preço do produto, gente, eu achava muito caro. Porque eu pensava assim, é só uma escovinha pra limpar o rosto? Por que que ela é tão cara assim? Quais são os benefícios que ela dá? Será que ela realmente funciona? Talvez muitos de vocês aí se perguntem também. E aí eu comecei a usar e conhecer mais sobre o produto. E assim, gente, a Fog é uma marca de dispositivos de beleza número 1 no mundo, gente, que mais cresce, que mais se atualiza, que mais pesquisa. E eles têm vários produtos diferentes, mas como eu disse, eu já vou contar pra vocês a minha experiência com a Luna Mini 2. E a Luna Mini 2, gente, é uma escovinha de silicone. O silicone, ele é 35 vezes mais higiênico do que qualquer outra coisa. Ela é à prova d'água, então você pode lavar. Não precisa se preocupar com essa entrada aqui do carregador, que não tem problema. Mas qual que é o diferencial? Ela tem a tecnologia T-Sonic. Mas T-Sonic? O que que é isso? Me explica melhor. Vou explicar. São pulsações transdérmicas, que atingem até as camadas mais profundas da pele. Por exemplo, quando o seu celular vibra, são simplesmente vibrações ali que não atingem, né, camada nenhuma da pele. Por isso, gente, que tem essa limpeza profunda. Porque aí vai desobstruir os poros, remover resíduos de poluição, os resíduos de maquiagem que a gente não consegue remover, e que fazem com que surjam cravos, espinhas e tal. E essa tecnologia transdérmica é patenteada pela Foro. Então esse é um diferencial deles. E aí você liga aqui, e você consegue controlar qual o nível de intensidade. São oito níveis de intensidade, eu sempre deixo no máximo, né, porque eu gosto do negócio potente. E esses filamentos mais grossinhos, eles são indicados pra peles mais oleosas e tal. Já esse daqui são pra peles mais sensíveis. E esse aqui no meio é perfeito pros cantinhos do rosto e tal. Quando eu comecei a usar, eu pensei assim, não, gente, esse negócio tem que valer a pena. Mas ao mesmo tempo, eu olhava assim e falava, gente, eu ficava assim curiosa, querendo saber, querendo saber se ia funcionar. E, gente, sinceramente, em mais ou menos umas duas semanas de uso, essa região aqui, ó, do meu rosto, que tem muito, muito cravo, começou a ficar completamente lisinha. E eu fiquei tão empolgada, porque eu mostrava pra todo mundo. Eu chamava minha irmã, eu mostrava pras minhas amigas, gente, olha isso, tá ficando lisinho. Porque eu sempre tive muito cravo aqui, e eu uso mais ou menos duas vezes por dia. Quando eu acordo, né, e faço toda a minha rotina matinal ali, e também antes de dormir ali na minha rotina noturna, e geralmente antes da maquiagem. Porque o que eu sinto quando eu uso é que a pele fica com um vício muito bonito, sabe? Com brilho natural. E sobre esse negócio de carregar, recarregar, gente, é muito tranquilo. A bateria dura 300 usos, que são aproximadamente 5 meses. Você, tipo, carrega e esquece, sabe? Porque dura muito. E uma coisa que eu acho muito legal é que é um produto muito fácil de você incluir na sua rotina. É um trem, assim, bem fácil mesmo de usar. Você ligou, ele vai ficar pulsando. Por um minuto, e de 15 em 15 segundos, ele, tipo, vai dar uma pausa pra você saber que é a hora de mudar a região. Ou seja, em um minutinho ali do seu dia, você já cuidou da sua pele, já limpou profundamente. Eu pego o meu sabonete, né, que eu uso no meu rosto como de costume, daí eu molho o rosto e vou aplicando o sabonete no meu rosto, e depois eu venho com a Luna Mini 2. Ou você pode aplicar o sabonete na Luna Mini 2 também. Você vai vendo aí como que você prefere. E aí você pode usar o seu sabonete líquido de costume, que seja específico pra sua pele. E é importante a gente saber que nenhuma pele é perfeita, e nunca vai ser. Mas que existem produtos, é claro, que vão nos ajudar a cuidar da pele, a melhorar. Mas nunca se iludam achando que uma pele é perfeita, entenderam? E é claro, isso não te faz, né, menos linda, menos especial. No meu ponto de vista, esse produto aqui é um investimento. Não é só uma escovinha, né, pra limpar o rosto. A gente sabe que o custo dele é alto, e tem toda uma questão de custo-benefício aí. Então é um produto que você precisa pensar antes de investir. Se você sofre muito com cravo, com espinha, com oleosidade na pele, e você realmente quer investir em algo a mais, é uma boa. Sinceramente, já pensei várias vezes em fazer procedimentos estéticos que são muito caros, né. Depois que eu comecei a usar, gente, sinceramente, eu já não vejo necessidade nenhuma mais de usar, no meu caso, entendeu? Então, pra mim, foi um investimento que caiu super bem. Porque a Luna Mini 2, ela tem uma durabilidade de 10 anos, e você não precisa ficar trocando, sabe? Então se você for comparar a quantidade de dinheiro que você iria gastar em procedimentos estéticos, em coisas que também são carinhas, e fosse somar tudo, analisar tudo, aí sim você consegue enxergar o custo-benefício do produto. E uma coisa legal é que ele ajuda a potencializar os produtos de skincare que você já tem. Porque a sua pele vai estar limpinha, pronta pra receber o produto, e isso vai fazer com que a gente potencialize, né. E eu senti que me ajudou muito a controlar a questão das acnes. Principalmente no ponto da maquiagem, que às vezes eu me maquiava, e surgia aquele monte de espinha na minha cara. Então é óbvio que a minha pele não está 100% sem espinha, sabe? Sempre tem aquele período do mês que surge em algumas, mas eu acho que é nítido vocês verem que a minha pele melhorou demais, assim, nos últimos tempos. E assim, fora eu estou se destacando muito no mercado, estão surgindo várias falsificações, né? Então tomem muito cuidado com essas falsificações. Então assim, se o produto tem um custo mais alto, é porque tem um porquê. E é um produto que tem como você parcelar na hora do pagamento. Então se você for analisar, às vezes você está investindo em limpeza de pele, em procedimentos estéticos, enfim, não que essas coisas não sejam boas, são boas também, mas é só pra vocês entenderem mesmo a questão do custo-benefício. Tá bom? E tem muitas meninas que usam o produto há anos, né? Eu vi uma resenha da Karen Bachini que ela contou toda a experiência dela. Já tem muitos anos que ela usa, então é bem legal o vídeo dela também, caso você queira aprofundar ainda mais. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis falar da forma mais clara, assim, mais sincera possível com vocês, pra vocês realmente entenderem, conhecerem um pouco mais sobre o produto. Se vocês quiserem mais vídeos de pele, de rotinas mesmo, enfim, contando mais passos. Gente, dá pra fazer um diário. Eu fiz o diário capilar sobre cabelo. Dá pra fazer um diário. Meu diário da pele. Sério mesmo, se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários. E hoje eu queria encerrar o vídeo de uma forma diferente. Não vou dizer beijos, tchau, não. Mas antes de ontem, antes de dormir, quando eu tava, assim, terminando de pontuar as coisas mais importantes que eu precisava dizer pra vocês nesse vídeo, Deus foi falando ao meu coração, sabe? Eu sempre peço pra ele que eu seja canal do amor dele nos pequenos detalhes, sabe? Independentemente do que eu for fazer, transmitir pelo menos um pouquinho do amor dele pra vocês. E muitas vezes a mensagem não vai fazer sentido pra gente ou não vai fazer sentido pra algumas pessoas, mas vai fazer sentido pro destinatário. Porque a mensagem não é pra mim, né? É pra aquela pessoa. Então é isso. Se tocar aí no coração de alguém é o que importa. Às vezes nos ferimos com coisas que acumulamos dentro de nós mesmos, entulhos, lixos, ressentimentos, mágoas, e não permitimos que Deus faça a vontade dele em nossas vidas. Tiramos ele do centro e colocamos nós mesmos como centro de tudo e tudo começa a perder o sentido, pois em nós só há entulhos. É impossível saber o que você tá sentindo, o que você tá passando, porque eu não tô na sua pele. Mas eu sei que hoje ele quer te curar, te limpar, te restaurar. Lá no mais íntimo do seu coração. Esse é o desejo dele. Não perca mais tempo. Volte pra ele e permita que ele renove a sua história.